Tu tchá 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 Vá mil nas pistas, outros sabem qual foi e qual que é da fita Felicidade se Deus quiser eu terei Conquistar pra viver bem, não é só nota de cem Pra rainha Amarok e pro rei AR1 Casar no litoral e na conta já tem um milhão De sonhos só pra realizar Então no final de ano pula sete ondas no mar Ele já tem K, ele tem X6 e tem Gorola Menino de ouro, que vale em dólar Condição pra família e hoje ele tá da hora Menino de ouro, que vale em dólar Se ele fosse jogador, seria a camisa 10 Humildade prevalece, ele assume seus papéis Com 15 mil no bolso e uns 30 no pescoço Eu sei que vários comentam, mas ele ganhou e o gol do De mil em mil, assim vai sua night Entre as luzes de neon, só com as gata de verdade Parece jogador, parece jogador O ronco do ronco do motor, anuncia Kawasaki Deu papo pra fiel e hoje ele tá de folga Menino de ouro, que vale em dólar Menino de ouro, que vale em dólar Condição pra família e hoje ele tá da hora Menino de ouro, que vale em dólar Menino de ouro, que vale em dólar I can't take it, take it, take no more Menino de ouro, que vale em dólar Menino de ouro, que vale em dólar Menino de ouro, que vale em dólar Oh, 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 oh